Olá Braga, olá João Batista, amigos do Tempo e Dinheiro Aqui é o Rodolfo Silber, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Escola de Consultoria E hoje, 8 de setembro de 2022, quinta-feira, vou trazer um pouco do fechamento do mercado do boi gordo Bom, o boi gordo nas praças paulistas iniciaram uma subida Com a ausência dos vendedores em meio a semana mais curta e a oferta do gado confinado relativamente menor Os compradores paulistas acabaram ofertando R$ 2,00 a mais por arroba para o boi gordo nesta quinta-feira Já as vacas e novilhas acabaram seguindo estáveis na comparação diária Logo, o boi gordo está sendo cotado a R$ 288,00 por arroba A vaca gorda por R$ 268,00 por arroba E a novilha gorda R$ 282,00 por arroba, preços brutos e a prazo Bovinos com destino à exportação seguem cotados a R$ 300,00 por arroba No norte do Tocantins, houve uma alta de R$ 2,00 por arroba de novilha gorda Enquanto o boi e a vaca seguem estáveis Com isso, a cotação está em R$ 277,00 por arroba para o boi gordo Para a vaca gorda R$ 265,00 por arroba E para a novilha gorda R$ 270,00 por arroba, preços brutos e a prazo Já no oeste da Bahia, as indústrias estão ofertando R$ 1,00 a mais por arroba de boi gordo E R$ 2,00 a mais para a vaca gorda na comparação diária Para a novilha, os preços se mantêm estáveis Com isso, a cotação para o boi, para a vaca e para a novilha está em R$ 275,00 por arroba R$ 265,00 por arroba e R$ 267,00 por arroba, preços brutos e a prazo Obrigado e até a próxima!